A palavra de Deus é esse refrigério para nós todos os dias, especialmente pela manhã, porque a gente já começa o dia ali assim, já a mil por hora, cheio de expectativas, cheio de vida, cheio de graça. Então, é tempo aqui da gente pensar e meditar nela e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Salmo número 84, a partir do verso 1. Salmo 84, verso 1, e passamos o Natal. Agora, já que temos e devemos pensar, claro, no dia de hoje, mas também fazendo os planos para o ano de 2015, que já bate aí a porta, não é verdade? Então, acompanhe a leitura Salmo 84 e o título que eu dei a essa mensagem é Expectativas para o Ano Novo. Como amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos! A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha, ninho para si, onde acolho os seus filhotes. E eu, os teus altares, Senhor dos Exércitos, rei meu e Deus meu. Bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele o manancial. De bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos Exércitos, escuta-me a oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que mil. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor da graça e glória. Nenhum bem só nega aos que andam retamente. O Senhor dos Exércitos, ó Senhor dos Exércitos, feliz o homem que em ti confia. Nós glorificamos a Deus, sabe? Porque um dia ele pode começar assim, tão desastroso. Você pode perder horário, você pode chegar atrasado no trabalho, você pode acordar sem grandes expectativas. Mas quando a gente olha para esse salmo, a gente lê um texto como esse, esse texto enche o nosso coração, esse texto enche a nossa vida. E nós vamos pensar aqui, especialmente do verso 1 ao 4, sobre as considerações que nós temos que fazer sobre o dia de ontem. As considerações que nós temos que fazer sobre o ano de 2014. O que que passou? Do dia 1º de janeiro até hoje, faltando aí 4, 5 dias para terminar o ano, quais as considerações que nós fazemos do passado? Da sustentação que Deus nos deu? E eu penso, e eu vejo a vida cristã, especialmente a vida cristã evangélica, onde nós temos por base a palavra de Deus. E eu penso que aquilo que nos move, nos faz andar, aquilo que nos faz ter vida, são ações reflexivas. Nós precisamos pensar na nossa vida como um todo. Nós precisamos pensar na nossa vida de uma maneira, assim, muito minuciosa, para saber o que aconteceu no nosso passado. Nós não podemos desprezar o nosso passado, assim. É claro que feridas, marcas, traumas, processos traumáticos, a gente tem que vencê-los, sim, claro. Mas, como no nosso carro, a gente guia, e é uma peça obrigatória no nosso carro, os retrovisores, né? Se o seu carro tiver 100, você pode ser multado, porque esse é um acessório de uso obrigatório. Nós precisamos nos referenciar por aquilo que o passado nos traz. Sim, para quê? Para que a gente cresça, a gente aprenda com os erros, para que a gente considere as coisas que vêm. É tempo de você pensar que Deus, ainda que o ano tenha sido difícil, para mim, em algumas áreas, o ano de 2014 foi muito difícil. Mas, eu penso, eu olho para trás, eu vejo a fidelidade com Deus, a minha comunhão com Deus. Foi um ano de muita comunhão com Deus, porque talvez pelas dificuldades que me cercaram, dos problemas que estavam à minha volta, dos desafios que me foram postos, eu olhei para trás e eu pensei, Deus me sustentou em todos eles, porque ali eu fui acolhido nesse tempo. E você? Chegou hoje ao final do ano, aí faltam dias para terminar o ano, pense que Deus sustentou você, que Ele guardou, Ele te deu livramentos que você nem viu. E por isso, nós nos renovamos nessa expectativa. Agora, qual expectativa? Que nos faz também considerar o presente. Aí você vai ler os versos de 5 a 8. Você vai entender que é um presente, daquilo que nós temos para viver hoje. Eu aprendo com o pastor Marcio Baladão, que nós temos que ter planos para viver mais 100 anos, mas nós só temos o hoje para viver. Biblicamente, só existem dois dias. O hoje e aquele dia. Aquele dia que nós nos encontraremos com o Senhor. Não sabemos quando, não é verdade? Então nós temos o hoje. Temos que considerar o nosso presente. O que você pode fazer hoje para mudar a sua história? Talvez uma decisão que você tem aí na sua vida, que você tem que tomar na sua vida, hoje, ela pode mudar a sua história para sempre. Para o bem ou como para o mal. Então, quando nós lemos esses versos aqui, especialmente o verso 5, olha, Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados do Senhor. Nós temos a força que nós precisamos. Precisamos considerar essa força que nós recebemos de Deus. O verso 6 nos diz, O qual passando pelo vale árido faz dele o manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Nós vamos anunciar aquilo que nós acreditamos. Nós vamos viver o presente na expectativa que Deus, é o Deus Emmanuel, o Deus conosco. Ontem nós nos celebramos o Natal, o nascimento dele. Esse menino cresceu. Jesus, ele se fez carne, ele se fez vida, ele é o verbo dentro da nossa vida. Então nós precisamos anunciá-lo. É a força que nós temos do presente. E claro, é essa força que nos edifica e que constrói. E no verso 9 ao 12, nós vamos considerar as expectativas do futuro. Então, para encerrar esse momento devocional, o que você espera do ano de 2015? Já está perdido? Quem não sabe onde quer chegar? Já diria aí alguém que eu não me lembro o autor dessa frase. Nós precisamos ter um norte na nossa vida em todo o tempo. E tendo um norte na nossa vida, nós vamos ter essas expectativas para o futuro. Ter os planos, fazer os planos. O ano de 2015 está aí, os seus alvos. Precisamos ter metas, precisamos estabelecer ali onde nós queremos chegar. Então estabeleça onde você quer chegar, por quê? O tempo vindouro, ele sempre vai nos trazer novas oportunidades. E oportunidade não avisa o tempo. Oportunidade, você tem que estar pronto para agarrá-las. Você tem que estar pronto para poder observar quais são essas oportunidades para que você seja abençoado. Aqui o texto, no verso 9 e no 12 especialmente, fala da proteção de Deus. Confie que Deus estará te guardando. A palavra de Deus nos ensina que Ele que guarda a nossa saída e a nossa entrada. Ele vai guardar agora a saída do ano de 2014 e a entrada do ano de 2015. Tem essa doce expectativa. E claro, você vai ter como no verso 11. Acompanhe comigo. Esse é aquele pai, não que corrompe os seus filhos, mas é um pai que os premia. Esse pai que premia o seu filho com tudo aquilo que ele precisa, com tudo aquilo que ele tem necessidade. E Deus, pensando no seu futuro, pensando no seu dia de hoje, é esse Deus que vai dar graça e glória a você. E nenhum bem só nega os que andam retamente. Procure andar retamente no Senhor. O que é andar retamente no Senhor? Viver a vida conforme a palavra diz. E assim você será, você e sua casa, vocês serão muito, muito, muito abençoados. E esse é o nosso desejo. Por isso que nós trazemos essa palavra para abençoar a sua vida. E nós vamos orar agora. E eu quero te convidar a orar e tomar posse, sedimentar bem essa palavra no seu coração. Amém? Que Deus te abençoe mais. Amém, meu pastor Cássio? Amém. Vamos orar. Que palavra abençoada, Sérgio, em o Salmo 84, né? E essas três perspectivas, né? Do passado, do presente e do futuro, né? É um momento mesmo de reflexão. E vamos pedir a Deus que nos ajude a viver bem esse momento, esse presente, para ter esses dois olhares, o passado e o futuro, da perspectiva de Deus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, porque logo agora de manhã nós podemos nos deleitar na Tua palavra. Obrigado, Deus, pelo Salmo. O Salmo 84, que foi lido e pregado pelo Serginho aqui, que fala o nosso coração. Como diz esse mesmo Salmo, Deus, um pardal encontrou casa, andorinha ninho para si, nós encontramos os Teus altares. Para nós, Senhor, vale muito mais estar diante do Senhor do que em qualquer outro lugar. Por isso estamos aqui agora, Deus, nessa TV, diante desta TV, para sermos abençoados pelo Senhor. Obrigado, porque agora, finalzinho de ano, a gente pode olhar para o passado, ver as lutas que travamos, ver também as vitórias que o Senhor nos deu. Podemos olhar também para o futuro, as expectativas, que o Senhor orar de colocar em nosso coração, os Teus sonhos que o Senhor vai plantar, para vivermos bem este presente, este momento. Nos dá, Deus, um dia vivido debaixo da Tua graça. Controla os nossos lábios, controla as nossas ações, os nossos pensamentos. Abençoe, Deus, agora quem está em casa. Abençoe, Deus, quem está no hospital. Abençoe, Deus, quem está agora num presídio. Ó Deus, que cada um de nós, nós que estamos aqui na TV, todos, Pai, possamos usufruir da melhor forma este dia, usar este dia para a Tua honra e para a Tua glória. Obrigado pelo privilégio de ouvir Tua palavra logo cedo, pois sabemos que ela é o alimento para a nossa alma. E a nossa gratidão vem de todo o nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Amém.